Olá, meus irmãos do canal Fiat e Voluntas Tuas Brasil. Eu vou fazer o estudo hoje do Livro do Céu, do volume 14, 20 de novembro de 1922, Correntes de Amor entre Deus e o Homem. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa a minha mamãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Rainha Poderosa, me dê as armas para mover a batalha e me faça vencer pela vontade de Deus. Aí, Luísa nos dizendo aqui nos escritos do Livro do Céu, eu estava pensando em como meu doce Jesus, estando no jardim, sofreu muitas dores, mas não por parte das criaturas, porque ele estava sozinho, de fato, abandonado por todos, mas por seu Pai Eterno, menos por seu Pai Eterno, né? Eram correntes de amor entre ele e o Pai Celestial. E nessas correntes foram colocadas todas as criaturas, nas quais havia todo o amor de um Deus por cada um deles e como o amor que cada um devido a Deus. A gente pode ver que Luísa, ela foi levada a presenciar todas as dores de Jesus, né? E essas dores aí que ele sofreu no Getseme, né? Quando sofreu dores terríveis, né? Quando soou sangue, né? Suor e sangue, né? Tudo misturado por nós, né? E Luísa foi levada a presenciar isso tudo para testemunhar aqui no Livro do Céu, né? São escritos do Livro do Céu, são revelações que estão sendo reveladas agora, né? Revelações, é redundante que eu estou falando, mas que são agora que Jesus está se abrindo, né? Na Divina Vontade. Luísa viveu na Divina Vontade, ela foi alma vítima, passou por tudo, né? Ela foi até a sua morte, né? E para ser alma vítima, para viver primeiro, né? Ela que viveu primeiro, para mostrar para nós, né? Que depois de Maria, ela também veio nos dar esse tipo, exemplo, né? Como Maria viveu na Divina Vontade, Luísa também veio viver na Divina Vontade para nos ensinar, né? Como alma vítima, né? E Jesus fala a Luísa, né? Depois de ter revelado, né? Luísa falada sobre as suas dores aí, né? Que ele viveu, né? Luísa, Jesus fala a Luísa, né? Minha filha, as dores do amor são as mais excruciantes. Veja nessas correntes de amor entre eu e meu pai, há tanto amor que todas as criaturas me deviam, portanto, há amor traído, amor negado, amor rejeitado, amor desconhecido, amor pisado, etc. A gente pode ver que nas horas, nas 24 horas da paixão, né? Quando Jesus estava lá se agonizando, né? Que foi um dos momentos mais duros, né? Quando o pai abandonou pelo humano dele para ele sentir, né? As dores que as criaturas estavam dando a ele, né? Que Jesus veio humanizado para nos mostrar. O pai mostrou através de, para Jesus, o quanto as criaturas, nós, né? Fazia ele sofrer, né? Aí, quando ele estava sofrendo lá, né? Maria e Luísa saíram com o sangue dele, levando, né? A todas as almas, a todas as pessoas que estavam agonizando, a todas as pessoas que negavam o seu amor, né? Aqui, ó, o amor negado, o amor rejeitado, amor desconhecido, amor pisado, né? Então, ela levava essas criaturas para redimi-los, né? E amenizar, né? As dores de Jesus, que ele estava sofrendo naquele momento. Foram agonias mesmo de morte, né? Então, continuando aqui, Jesus falando a Luísa, né? Ó, como isso atinge meu coração para me sentir morrer. Você deve saber que, ao criar o homem, fixei minhas correntes de amor entre eu e ele. Não foi suficiente para eu tê-lo criado. Não, eu tive que colocar todas as correntes de amor entre eu e ele, que não deveria haver parte dele em que essas correntes não fluíssem. De modo que, na inteligência do homem, corria a corrente de amor da minha sabedoria, nos olhos, corria a corrente de amor da minha luz, na boca, a corrente de amor da minha palavra, nas mãos, a corrente de amor da santidade das minhas obras, na vontade, o fluxo de amor, e assim por todo o resto. Então, Deus nos criou ligadas ao amor dele, ao amor de Jesus, né? Correntes de amor. E a gente vai se desligando, né? E as criaturas vão se desligando e causando tanta dor em Jesus, né? A gente pode ver. E aí é só sofrimento, né? É só inferno aqui na Terra. É só tormento, né? Porque o homem se desliga. Ele não tem rumo, não tem seguimento, não tem Deus com ele. Ele se debate, né? Sem Deus, sem essas correntes ligadas a ele, se desligando, né? O homem fica à mercê, né? E a alma nem se nota. E a pessoa, o humano da pessoa, né? Que é tão alto, tão forte, que ele nem se nota. Ele não nota a falta que dessas correntes de Jesus causa nele, né? Continuando. O homem foi feito para estar em constante comunicação com o seu Criador. E como ele poderia estar em comunicação comigo se minhas correntes não se deparam com as dele? Com o pecado, ele quebrou todas essas correntes. Permaneceu dividido por mim. Você sabe como isso aconteceu? Olhe para o Sol. Toda a sua luz bate na superfície da Terra e a investe tanto que seu calor é sentido. Tudo vivo e real que traz frutos, vida a tudo o que a Terra produz. Para que se possa dizer o Sol e a Terra, eles se comunicam. Ó, quanto próximas minhas comunicações estão entre o homem e eu, verdadeiro e o Sol eterno, né? Jesus se compara aí com o Sol e ele sendo o Sol, né? Ele ilumina tudo, ele dá calor, ele dá tudo, ele dá vida, né? E é a mesma coisa que se ele desligasse o Sol, né? Se não tivesse Sol, né? Não teria vida, não teria vida, não teria comida, né? Nosso sustento, não teria... Morreríamos, né? Porque a escuridão, não tinha como o homem sobreviver, né? Então, a mesma, ele se compara a gente distanciar de Deus, né? Distanciar dessas correntes, da criação, né? Do porquê nós fomos feitos, né? Adão, quando se desligou pelo pecado, na redenção, Deus não desistiu, né? Ele não continuou olhando por nós, né? E trouxe a redenção para isso, quando ele veio para viver 33 anos com nós aqui, né? Para mostrar este amor que ele tem por nós, né? Continuando, agora, Jesus, continuando, né? Agora, se uma criatura pudesse ter poder para romper entre a Terra e o Sol a corrente de luz que bate na superfície, né? Na Terra, que mal nunca faria? O Sol retiraria toda a corrente de luz para si. A Terra permanecia no escuro, sem fecundidade e sem vida. Que castigo ele alguma vez merece? Tudo isso fez o homem na criação. E desci do céu à terra para reunir todas essas correntes de amor novamente. Mas, ó, quanto isso me custou! E o homem continua sua ingratidão e volta a quebrar as correntes ajustadas por mim. Então, Jesus está explicando aqui que ele, quando Adão, né? Pecou, né? Que fez essa... Que... Tipo, distanciou Deus das nossas criaturas, né? De nós, né? Com o pecado da criação. E a criação, Adão, né? Fez esse pecado e distanciou a gente de Jesus, né? E ele veio, ele veio para... Com a redenção, para restituir isso tudo, né? Essas correntes aí que ele fala, né? Que a gente foi criado para ser filho de Deus, né? Para ser suas cópias, né? E com a queda de Adão, Deus, Jesus veio humanizado para nos redimir, né? Para voltar esses laços, essas correntes. E, às vezes, o homem continua a sua ingratidão e volta a quebrar as correntes ajustadas por mim, né? Mesmo que ele veio, né? Morreu, viveu 33 anos junto com nós, pregando e trazendo, reatando essas correntes, né? Falando, ensinando, né? Com os apóstolos, né? E veio para isso e agora ainda ele vai ter que vir com a divina vontade, né? Para reatar isso tudo, né? E quanto é difícil, né? Nós podemos ver nas aulas que estão acontecendo, né? No estudo da escola, o quanto está difícil é esse entendimento, né? Eu acho, o reino que ele vem agora, que ele quer nos dar, né? Que é o reino da divina vontade. Esse reino que, às vezes, está difícil de ser explicado, está difícil das pessoas entenderem, né? O quão lindo, o quão... Não é fácil, não é fácil. Nós, que estamos mais tempo, a gente vê o... Tem dificuldades, mas este é o reino que Deus quer agora, que Jesus está nos trazendo através de Luísa. E esse é o reino que é tudo, é tudo. Jesus nas nossas vidas, né? Em nosso coração. Quantas luzes, quanta transformação está acontecendo nas criaturas, né? E quanto ainda tem que acontecer, né? A gente vê que Jesus, ele, desde Luísa, né? Que os escritos de Luísa, eles vieram e estão atualizados para o nosso tempo agora. Jesus está falando agora para nós, através de Luísa, quando ele tem esse diálogo com Luísa, porque ele trouxe os escritos para Luísa, obrigou ela a escrever, né? Ela, no início, relutou. Ela queria viver em silêncio, né? Só amando a Jesus, só servindo a Jesus, mas sem escrever, né? E a gente vê que Jesus forçou a Luísa para os escritos dela serem revelados agora, né? E Jesus tem pressa, né? Tem pressa para esse reino instaurar agora, né? E que sejamos abertos ao reino, né? Fiat, 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 Fiat. Fiat, Fiat, Fiat.